Você sabia que a Updance vai para campeonato desde 2010? No primeiro ano foram duas medalhas de ouro e uma de prata. Em todos esses anos conquistamos diversos títulos e o mais recente são duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Polesportes, organizado pela Liga Brasileira de Polesportes, que é afiliada à International Polesportes Federation, que é a federação internacional. Temos pela segunda vez uma atleta Up no palco do Campeonato Mundial. Ai, que felicidade, gente, nossa! Esses campeonatos fazem parte da nossa vida, mas nem todo mundo é atleta de alto rendimento, a gente sabe. Tem gente que quer se apresentar, se desafiar, se surpreender consigo mesma e ser avaliado por profissionais para ser ainda melhor. Foi daí que surgiu a ideia do Super Up. Um campeonato interno, tipo aquele de escola, sabe? Uma turma contra a outra, na aula de educação física. Um requisito das competições é treinar pelo método Up. Quando você treina por uma metodologia, você tem uma linguagem que não se faz entender quem está de fora. A gente ainda não tem uma linguagem 100% universal como os outros esportes. Mas esse ano, estamos amadurecendo algumas ideias e a gente já tem uma novidade. Uma categoria para convidados de outras escolas! Queremos que essas pessoas possam mostrar o seu talento e serem avaliadas e superarem também. Então, em 2015, as alunas da Apidense e algumas alunas de estúdios que trabalham com o nosso método fizeram o nosso evento ser um sucesso. Tanto de público quanto de atletas inscritos. Mais ou menos 35 pessoas. Em 2016, tivemos a honra de ter a campeã brasileira e a campeã mundial no mesmo palco que as nossas alunas. E é esse tipo de experiência que nos motiva a continuar realizando esse evento ano após ano. Nosso regulamento está, a cada ano, ficando mais amarradinho. As alunas se apresentam, recebem suas avaliações, independente de ser uma coreografia vitoriosa ou não. Todas saem dali muito felizes. Fizeram amizades, treinaram pesado, aumentaram a qualidade do seu treino no dia a dia. Tiveram 500 pares de olhos ali, olhando exclusivamente para elas. Tenho certeza que vai ser lindo e que vamos sentir mais uma vez a ansiedade de entrar no palco. O suor que cisma em ficar na mão. O coração acelerado, os sorrisos, as lágrimas, a vitória, a superação. O que a gente mais quer é que continue sendo um evento lindo. Com a torcida mais pura, onde você fica feliz pela amiga que a luz brilhou um pouquinho mais nesse dia. Que dia é esse? Dia 30 de julho de 2017. Um domingo, no Teatro Miguel Falabella, no North Shopping, aqui no Rio de Janeiro. As meninas vão dar um show, assim como é feito todos os anos. Os ingressos já estão disponíveis. Vem assistir esse show que é o Polidense, o Poliarte, o PoliSport. Até lá!